Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você, mas entenda seus defeitos Sei que ninguém é perfeito, falou por mim Escute o que vou falar pra você De tudo que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você O que sou lhe perfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito, viu? A gente também fala de amor Não venha me julgar falando que eu sou assim Perfeito pra você, mas entenda seus defeitos Sei que ninguém é perfeito, falou por mim Escute o que vou falar pra você De tudo que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você O que sou lhe perfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Tá apaixonado, esse é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu